Então, a gente vai fazer aqui mais um projetinho com esse pedaço aqui de cedo que sobrou de uma mesa que a gente estava fazendo. Então sobrou um pedaço que basicamente seria lixo, lenha, né? Então o que dá pra fazer com esse resto de madeira? Então a gente vai dar uma utilidade, vamos reaproveitar. A ideia é essa, né? Então, peças assim é mais fácil a gente achar. Pega aí, então, o que a gente vai fazer? Vamos estar fazendo uma gamela. A gente vai estar dando uma acertada, deixando ele mais arredondado, né? Tirando essas pontas, essas quinas. E vamos estar fazendo a furação nessa parte onde era a casca, que vai ficar com esse lado orgânico bem irregular. E daí, no produto final, isso aqui dá o charme na peça. Esse é o verdadeiro diferencial, né? Quando você pensa numa peça artesanal, se imagina algo único. Então, com certeza, vai se tornar uma peça única. Mas vamos estar usando aqui, então, a motossé. Aqui é a minha boa e velha 382, pra poder estar fazendo todo esse processo. Beleza? Então acompanha aí. E desde já, se você quer ver essa pecinha pronta, que vai ficar um espetáculo, dá o seu like, ajuda a gente, comenta aí. Se não gostou, também fala, ó, não gostei da peça, mas toda ajuda é bem-vinda. Tá joia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já deu uma arredondada nela, tirando aquelas quinas e já fizemos aqui um... adiantando aqui a furação dela, né? Então agora eu vou estar acertando ela com um disco de vídeo. E aí já vai adiantar. E aí E aí E aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.